Oi, galera do primeiro ano do ensino médio. Estou aqui para iniciar mais uma aula para vocês de português, aula 4, onde nós vamos estar trabalhando hoje literatura, dando continuidade ao assunto de literatura que não terminamos. Então, nós ficamos na era medieval, o trovadorismo, e hoje nós vamos dar continuidade falando sobre a segunda época medieval de O Vicente, Um Olhar para Baixo. Nós vamos ver hoje esses assuntos aqui, que estão de vermelho. Iniciar a segunda época medieval. Então, vamos lá. Vocês podem estar acompanhando no capítulo 5 do livro. Então, vamos lá. Quem não tem um livro, acompanha só aqui. Quem tem, pega e acompanha. É importante. Então, a segunda época medieval. A segunda época medieval, segundo o século XV e início do século XVI, foi marcada pela transição do mundo medieval para o mundo moderno, que se inicia com o Renascimento, século XVI. A literatura desse período registra a consolidação da prosa historiográfica e do teatro. A poesia, por sua vez, afasta-se do acompanhamento musical e enriquece-se do ponto de vista formal. A poesia palaciana é um nome dado para as poesias que eram produzidas em palácios pelos nobres, destinadas também ao público nobre. Esse tipo de poesia foi recolhida por Garcia Rezende, no cancioneiro geral e impresso em 880 composições no ano de 1516. principais características. A poesia é separada da música, pois a primeira é destinada à leitura, de forma que a própria linguagem é responsável pelo ritmo e pela expressividade. Com o passar do tempo, o termo trovador assume caráter pejorativo, fazendo com que surja a imagem do poeta. Além disso, o lirismo amoroso trovadoresco, por meio de influência de Petrarca, assume uma conotação que tem a mulher idealizada, que tem a mulher inatingível e a sensualidade que era reprimida nas cantigas de amor, passa a ser frequente. Entre as temáticas, tinha ainda o retrato dos usos e costumes da corte, marcada por ambiguidades, conotação, aliteração e jogo de palavras. A poesia palaciana foi pouco popular na época em que foi criada. Seu valor literário, no entanto, é inquestionável, fazendo com que seu estudo seja essencial para a história da literatura. Sua análise torna possível perceber como era o comportamento artístico e a cultura durante diversos reinados. A prosa historiográfica é um tipo de crônica histórica que teve início à Idade Média, trovadorismo, com os crônicos, atingindo seu apogeu com o movimento humanista, sobretudo com as obras do escritor português Fernão Lopes. Vale lembrar que o humanismo foi um movimento artístico e filosófico de transição entre o trovadorismo e o classicismo, ou ainda da Idade Média para a Idade Moderna. Ele surgiu na Itália durante o período do Renascimento. Sendo assim, o teocentrismo medieval, Deus como centro do mundo, foi aos poucos sendo substituído pelo antropocentrismo humanista, homem como centro do mundo. Características As principais características da prosa historiográfica são Crônica narrativa Relato de fatos e eventos reais Retrato fidedigno da realidade Teor historiográfico Fontes documentais Ordem cronológica União da literatura e da história Linguagem simples e racional Visão parcial dos fatos Retrato psicológico das personagens Antropocentrismo, nacionalismo e cientificismo Aproximação com a epopeia O teatro Durante a primeira época medieval O teatro esteve ligado à igreja e quase sempre era realizado em datas religiosas Ilustrando passagens da Bíblia ou representando a história de santos Com Gil Vicente Teve início em Portugal Teatro leigo, isto é, não religioso, praticado fora da igreja Gil Vicente Um olhar para baixo A cultura medieval foi fortemente marcada por preocupações religiosas e espirituais É na baixa idade média, contudo, que começam a surgir as primeiras manifestações artísticas leigas Como as cantigas Gil Vicente, cuja obra foi difundida em Portugal nas três primeiras décadas do século XVI Representa o passo decisivo nesse processo de laicização da cultura portuguesa Voltando-se não para Deus, mas para os homens Para a sociedade portuguesa em sua enorme diversidade Classe de grupos sociais O fidalgo, o rei, o papa, o clérigo, o burguês comerciante, o médico incompetente, a mulher adúltera, a moça casamenteira, o nobre decadente, o velho devasso, o juiz desonesto, etc Gil Vicente tinha para si uma missão moralizante e reformadora Não visava atingir as instituições, mas as pessoas inescrupulosas que as compunham Embora tenha escrito peças de fim do religioso Elas não almejavam difundir a religião nem converter os pecadores Seu objetivo era demonstrar como o ser humano Independentemente de classe social, raça, sexo ou religião É egoísta, falso, mentiroso, orgulhoso e frágil Diante dos apelos da carne e do dinheiro Bom, esse foi o meu assunto de hoje Falando sobre a segunda época medieval Como eu trouxe aqui um resumo e falei um pouquinho sobre ele E também sobre Gil Vicente, um olhar para baixo Aqui fica hoje a nossa aula sobre esse assunto aí Na próxima aula você vai ver o restante do assunto Agora vocês vão fazer atividade sobre o assunto Temos aqui a primeira questão Está aqui Sobre o assunto A segunda questão Também sobre o assunto A terceira Também A quarta A quinta A sexta E também A da página do livro 68 Vocês vão fazer também a página desse livro aí 68 Que é sobre também esse assunto Entendeu, né gente? Então Vocês vão estar copiando aí O apontamento Entendeu? Vai fazer as atividades Que eu coloquei Vou fixar de novo na atividade Para vocês verem Tudo organizado no caderno Porque eu vou estar pegando na aula Quando retornarmos E é bom que esteja tudo organizado No caderno de vocês Para eu poder avaliar o caderno de vocês direitinho E também trabalhando o livro Fazendo a atividade da página 68 Não vão ter dificuldade nenhum Porque eu trouxe aqui um resumo Onde eu expliquei o assunto E também Está no livro de vocês Esse assunto também Onde vocês podem estar acompanhando Para fazer as atividades Bom, gente Essa foi minha aula de hoje Sobre a parte de literatura Sobre segunda época medieval E Gil Vicente Um olhar para baixo Que faz parte também Das origens da literatura portuguesa Então Espero que vocês tenham gostado Foi do capítulo 5 do livro Então vocês acompanham Essa foi minha aula 4 Espero que vocês tenham gostado Da minha aula Entendeu? E o que eu desejo para vocês É que vocês Fiquem com Deus Com bastante saúde Não saiam de casa Até voltarmos para a sala de aula Estou morrendo de saudade Beijos Façam minhas atividades E até o próximo vídeo Um beijo para vocês Tchau, gente Até a próxima aula E aí E aí E aí E aí E aí